Oi gente, eu sou a Ana Clara, tenho 8 anos, sou portadora de uma doença rara que chama progédia, em envelhecimento precoce e moro em Comecinho, Minas Gerais, e hoje eu estou aqui principalmente para me contar um pouco da minha história, né? Que eu tenho um sonho, aí eu vou contar um pouco da minha história. O primeiro sonho é conhecer o Neymar, né? Que eu queria conhecer muito eu e realizar um pouquinho mais do meu sonho. E queria conhecer o Neymar, que é um jogador, né? Que ele é meu fã, né? Meu fã que ele é. Meu fã. Aí, eu gosto muito dele e quero que ele, que eu quero ver ele e dar um abraço mesmo. Que eu estou com vontade de ver ele, que eu vejo ele só na televisão, mas eu tenho um sonho de ver ele pertinho. E um beijo, gente, agradeço a Deus e todos vocês que estão assistindo o meu vídeo, né? E um beijo ficou com Deus e me ajude a compartilhar esse vídeo para chegar até ele, né? Vou contar um pouco da minha história na televisão, que é o meu sonho. Um beijo! Um beijo!